Ribeirão Preto Ribeirão Preto nunca foi uma colônia tradicional mesmo. A gente absorve muita coisa. Antigamente, nós frequentávamos muito a Mons. Siqueira. Mons. Siqueira é lá no Nihonjinkai. Lá é que fazia carnaval, baile e tal. Existia um Ribeirão Preto Nissei Clube. E esse Ribeirão Preto Nissei Clube era o Seinemkai lá do acultural. E nós pertenciamos a esse Ribeirão Preto Nissei Clube. A maioria absoluta do pessoal que realmente movimentava esse grupo éramos estudantes de fora, de cidades onde a comunidade japonesa era muito ativa. Então eles estranharam aqui a Ribeirão Preto e começaram a se movimentar para agitar a coisa. Estudantes são temporários. Dependia muito dos pais. Eles estudam, depois se formam, aí muda de cidade. Esse grupo de estudantes, na hora H, teve o apoio, liderado pelo Mitur Kuroishi, dedicado aqui em Ribeirão Preto há muito tempo. Ele era o presidente desse grupo. Certinho Primeiro E相al dico Excitação na vez, passamos. Se inscreva, você pode comprar a Sit Ç 여기aminada e postura. Temenão Preto 1 MR6. É uma palavra ela que ele chama em Ribeirão Preto. há uma hora, dois noticed'T tú ler. Obrigado.